O Miguel Souto Maior, que é licenciado em Relações Internacionais e Doutorado à Enquilogia, nomeadamente em História da Igreja, pela Constituição Universitária de la Antáquia. E também é investigador, neste momento, no SESI, na Faculdade de Economia da Universidade de Quimbra, onde está a fazer um doutoramento em Relações Internacionais, sobre a temática de solução de conflitos. Estou a seguir aqui a nota biográfica. E, portanto, o Miguel interessa-se, fundamentalmente, nos estudos para Paz, o Religious Peace Building. E também está interessado em refletir sobre a religião no pós-secularismo. Passo a palavra ao Miguel, que nos vai falar sobre secularismo, religião e paz, que papel para o catolicismo na consolidação da paz pós-conflito. Muito bom dia. Eu peço desculpa de não ter feito nenhuma apresentação mais elaborada e auxiliares, mas... A minha instigação, neste momento, prende-se com uma observação, que chamou muita atenção no princípio do meu programa, do programa que eu também comecei a frequentar há dois anos, e que se prendia com a impossibilidade de distinguir com clareza os processos de consolidação da paz católicos dos processos de consolidação da paz seculares. O trabalho que se fazia de consolidação da paz por atores e agentes católicos não se distinguia de uma maneira particular nem essencial do trabalho que se fazia com qualquer outro agente nesta área de ação. Tendo em conta que esta área de ação é uma... A consolidação da paz, o peace building, é talvez o maior empreendimento humanitário de sempre. Conheceu várias etapas. Neste momento está, provavelmente, a atravessar mais uma transição. Já passou por etapas em que os Estados tinham uma grande importância na consolidação da paz. Já passou pela ordem liberal cosmopolitana de consolidação da paz. Passou pela crítica marxista, passou pelas críticas pós-marxistas, do feminismo, do pós-columialismo, do estruturalismo. E, de alguma maneira, neste momento está em uma fase crítica de um certo colapso e a necessitar, se calhar, de uma revisão, porque se tornou demasiado complexo. Todo o empreendimento do peace building tornou-se demasiado complexo. E tem-se falado de vários retornos do peace building a alguns elementos mais originais do localismo, do local ownership, do exercício da cidadania, das origens da injustiça. E a minha perspectiva, quando comecei a tentar distinguir a abordagem secular e religiosa da consolidação da paz, foi tentar encontrar o núcleo de elementos especificamente religiosos que acrescentassem esta perspectiva crítica ao peace building e, de alguma maneira, pudessem fazer parte deste movimento de renovação da consolidação da paz. Quando procurei, entre autores que já tivessem refletido sobre o peace building religioso e católico, em específico, essa perspectiva mais crítica, não encontrei particulares novidades. Os autores que investigam o peace building, nomeadamente católico, acabam por cair muito em perspectivas funcionalistas. não todos, mas a grande maioria acabam por avaliar a consolidação da paz católica como uma intervenção de uma instituição e um módulo operando dessa instituição e acabam por não refletir sobre o conteúdo religioso dos ensinamentos. Curiosamente, isso não acontece quando esses mesmos autores se debruçam sobre outras religiões, nomeadamente sobre o ritual, ou sobre o hinduísmo, ou sobre realidades religiosas diferentes, mas não cristãs. Isto colocou-me, então, na necessidade de, por um lado, aprofundar no papel da religião e do conflito e na resolução dos conflitos. Normalmente, o papel da religião no conflito é muito mais estudado, é muito mais explorado e é uma pena, porque às vezes esgota-se aí o papel da religião na análise de conflitos, quando não se perspectivam todas as dinâmicas de paz que existem em quase todas as crenças, nomeadamente as católicas, ao nível dos ensinamentos, não apenas da potencialidade institucional, porque, obviamente, a Igreja Católica tem uma estrutura institucional forte, espalhada por todo o mundo, munida de meios, de capacidade de intervenção, de notoriedade, de várias coisas que facilitam o trabalho de consolidação da paz, mas gostaria de me centrar mais no reconhecimento do conteúdo religioso das atividades dos atores católicos, em concreto, é claro que incluído, inseridos na perspectiva religiosa, por isso entrou-me carinho naquela diálogo que todos conhecemos do debate entre a Habermas e a Bento XVI, e também da oportunidade de dialogar saindo da própria tradição elenêutrica de cada abordagem cristã, religiosa e secular, e encontrar um modo de dialogar fora dessa cápsula de tradição católica ou secular. Por isso, eu sinto-me ansiado, neste momento da minha investigação, de, por um lado, descobrir quais é que são as perspectivas críticas do peace building religioso no conjunto do peace building, da grande estrutura do peace building moderna, por outro lado, descobrir esse religious term, como a religião pode renovar os fundamentos do peace building no contexto do posto do secularismo, e depois procurar, já, no âmbito do católico do peace building, por um lado, ordenar o que já foi dito, há coisas interessantes, há reflexões que já foram feitas, no meio da investigação norte-americano de Notre-Dame, o Croc Institute, é um instituto de universidade de Notre-Dame dedicado só ao peace building católico, com uma dantivismo muito católica, e que tem desenvolvido, que fez um estudo nos cinco continentes sobre o estado do peace building católico, que é um estudo exaustivo e muito interessante, mas que a grande maioria dos intervenientes são um bocadinho de funcionalistas, ou acabam por se cingir a esse funcionalismo, com exceções, obviamente, portanto é uma reflexão muito útil nos 50 anos da parte de Semi-Térris, há um de 2013, que reuniu em Roma um número considerável de gente, e que fizeram uma reflexão também interessante, embora cingida, se calhar, ao Pátio Semi-Térris, e eu gostaria que a minha investigação se alargasse a uma análise de discurso que comece na Pátio Semi-Térris, que evolua um bocadinho para a Pátio Semi-Térris, que tente chegar à galvina de sepés, e que depois possa ter uma matriz temporal alargada a partir daí até agora, nas mensagens da paz desde 1968 até agora, em conta que são muito diversas, não são muitas, mas são muito diversas, dependendo, mesmo dentro do mesmo pontificado, porque a pontificada de João Paulo II foi muito longo, essas mensagens são muito diversificadas pelos eventos políticos vividos pelo Papa João Paulo II, as mensagens da paz do P16 têm uma composição um bocadinho diversa, e as mensagens do Papa Francisco são muito arrojadas, reajam a um horizonte muito interessante para substituir para estas respectivas críticas que talvez seja necessário explorar. Gostaria de fazer esta análise de discurso também para níveis inferiores de análise, ou seja, para estruturas regionais, provavelmente não consigo chegar a muito mais baixo do que as conferências episcopais da Europa, Ásia, Oceania e África, a Sul da África tem um manancial de ensinamentos muito grande e importante sobre a consolidação da paz, e gostaria também de olhar para os documentos fundacionais e alguns documentos de trabalho de algumas organizações internacionais de maior entregadura, a Unidade de Santo Deregírio, a Caritas Internacional, e o Pax Christi e a CRS, o Catholic Relief Service, que é uma ONG americana que é de grande alcance. Estive agora na Bósnia com o programa que eles têm na Peace Building Interreligioso, muito engraçado, em SAEF, que criou na Faculdade de Teologia Católica o Instituto de Estudos Islâmicos e um instituto de estudos ortodoxos, que organizaram um programa de peace building comum e organizado pelo Catholic Relief Service, e que é muito audaz no contexto do Bósnia, que é complexo e muito sofrido do ponto de vista religioso também. Este é o meu, assim, brevemente, o meu puzzle de investigação, que eu me necessaria imenso de todo o estilo de sugestões e críticas que está a tentar ganhar a sua vida. Eu agradeço a Miguel.